Olá, boa noite! Estamos chegando nesta quarta-feira com mais uma edição do Conversa Afiada Vamos te fazer companhia aí por cerca de uma hora, uma hora e meia Conversando sobre vários assuntos nesta noite de quarta-feira Como já é habitual, né? As pessoas estarem nos acompanhando Já que nós estamos aí com a nossa liberdade privada Estamos em casa, estamos em quarentena Mas é para uma boa causa O Conversa Afiada surgiu aí durante esta quarentena Para te fazer companhia sempre nas noites de quarta-feira Excepcionalmente nas noites de quarta-feira E você é nosso convidado a estar conosco A estar curtindo, estar compartilhando a nossa live também com seus amigos E estar interagindo também aqui no Conversa Afiada, tá certo? Você é nosso convidado então aí para estar conosco aí Durante uma hora, uma hora e meia, enfim Conforme o papo for surgindo aí a gente vai ampliando com os nossos convidados E hoje eu tenho um time de convidado muito bacana Um time de convidado aí que tenho certeza que vai estar pronto Para responder os seus questionamentos também E trazer também o conhecimento que eles adquiriram aí Ao longo do tempo em que eles estão trabalhando Hoje eu tenho o prazer e o privilégio De convidar três jornalistas Para debater sobre os desafios do trabalho Enfim, neste momento de quarentena Como é que eles se reinventaram para trabalhar também Neste momento em casa Muitos em casa Outros já retornaram para a redação Ou do rádio, ou do jornal Ou até mesmo do veículo de comunicação em que atua E eu já vou colocar aqui em tela Dividida já para dar um boa noite muito especial E agradecer o carinho da audiência Ainda para quem está por aqui Está vendo que está faltando um aí Mas daqui a pouco ele já estará conosco aqui Que é o Ian Tambra E a gente está aguardando ele Por quê? Porque ele está fechando a edição do Jornal Diário de Santa Maria Meus convidados então Eu tenho, como eu havia dito O Ian Tambra Representando o Jornal Impresso Nós temos o Thiago Nunes Representando o rádio E nós temos o Raul Pujol Representando as mídias digitais Mas claro que O Ian Tambra Por ser do Jornal Impresso Diário de Santa Maria Ele também trabalha muito com as mídias digitais O Thiago Nunes é do rádio É da Rádio Membuí É diretor de jornalismo lá da Rádio Membuí Mas também ele tem o seu próprio site Que é mais aí especificado ao futebol Que é o Pelê Futebol Clube E que cobre aí a divisão de acesso Que cobre a nossa série A2 Do Campeonato Gaúcho Enfim, com outras modalidades esportivas E o Raul Pujol Que é o editor e proprietário Do Santa Maria 24 Horas Um site que surgiu aí Com o intuito de informar A população santamariense Mas que graças a Deus E ao trabalho do Pujol Também ganhou uma proporção gigantesca E hoje o Santa Maria 24 Horas Não é mais só uma referência Também para Santa Maria Mas como para toda a região Em tela dividida E já por aqui Quero dizer, Curizada Que é um prazer e um privilégio Ter vocês comigo nesta noite Para falar daquilo que a gente gosta Que é o jornalismo Que é a informação Que está na nossa veia Que é buscar a notícia Apurar os fatos E entregar para a população Primeiramente, aí ao meu ladinho Raul Pujol Pujol, muito obrigado Por atender o meu convite E estar nesta noite conosco Aí debatendo sobre jornalismo Boa noite Boa noite, Gilberto Boa noite, Tiago É um prazer participar Dessa bate-papo De conversa afiada Esse teu projeto Que vem sendo sucesso Em toda a quarta colônia É um prazer participar E tocar um pouco De ideias Com vocês aí Sobre jornalismo Jornalismo digital Fake news, enfim Esse bate-papo bacana Na noite desta quarta-feira Perfeitamente Bom, ao lado do Pujol Para quem está nos acompanhando Em casa Está o Thiago Nunes Thiaguinho Nunes Da Rádio Membuí Conhecida Voz narrando futebol Nos estádios Deve estar com uma fome E uma sede De narrar um bom futebol Thiaguinho Te agradeço Por você receber O convite E aceitar Estar conosco Nesta noite De quarta-feira Para falar sobre Jornalismo Jornalismo esportivo Enfim Muito obrigado Seja bem-vindo E uma boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ao Raul Tendo a oportunidade De conhecer ele Pela primeira vez De conversar também A gente está sempre Na correria Do dia-a-dia Do jornalismo O Giba Eu já conheço Desde o tempo Aqui de Santa Maria Da faculdade Do meio do rádio O Raul Estou tendo a oportunidade De conversar Pela primeira vez O Ia Que daqui a pouco Chega Também já conhecido Mas é bacana Agradecer Esse convite Como tu falou A gente já está aí Há mais de 40 dias Sem futebol Então Eu sofro duplamente Porque eu não posso narrar Que é o que eu mais gosto de fazer E também não posso Ver futebol Assim como muitas pessoas Que tem aí No final de semana Tem aí Na quarta-feira A possibilidade De assistir Uma boa partida A gente compreende Claro Devido a essa circunstância Que estamos vivendo Que a saúde Está em primeiro lugar Mas a gente sente falta Assim quanto mais tempo passa A gente vai sentindo Essa falta Gilberto Perfeitamente Bom E já chegou O nosso outro convidado Do Diário de Santa Maria Claro que Representando o impresso Nesta noite aqui Mas ele também Trabalha muito Com as mídias digitais Lá do Diário de Santa Maria Aliás Eu justifiquei Que você entrou Um pouco atrasado Porque estava aí Trabalhando Correndo na edição Do Diário de Santa Maria Edição de amanhã Mas muito obrigado Por aceitar o convite E uma boa noite Boa noite Gilberto Raul Tiago Muito prazer Estar participando Com vocês Não sei se está bom O som Entrei aqui testando O microfone Mas não deu certo Então vamos sem microfone Mesmo Vamos do jeito que dá Não Mas está perfeito Perfeito o teu áudio Bom Pessoal Eu antes de nós começarmos Aqui Eu já tenho muitos Convidados aqui Interagindo conosco Mandando aqui As suas mensagens Daqui a pouco vai ficar Rolando a mensagem Dos nossos telespectadores Também aí na tela Pra vocês estarem Acompanhando E antes de nós começarmos O nosso bate-papo Aí nesta noite Eu quero fazer Um agradecimento especial Para o nosso colega Também de profissão O Matheus Rossato Que ele que também aí Permitiu o contato Com o Ian E deu a ideia De nesta noite Nós estarmos falando aí Sobre os desafios Do jornalismo Com esses três Jovens jornalistas Que não fazem muito tempo Que saíram da faculdade Talvez o que se formou Há mais tempo É o Pujol Mas é um jovem ainda Que está nesse mercado De trabalho Inserido no digital E vamos começar Justamente então Por isso né Gurizes Com os desafios Neste momento Em que a gente vive aí De buscar informação A informação que Ela voa O que foi notícia Hoje Às 5 horas da tarde Agora quando são 20 horas 20 horas A notícia já está velha Então como é que vocês Vêm trabalhando Com essa velocidade Da notícia Da informação Neste momento De quarentena Vocês me permitam Gurizada Começar pelo Ian Pode Ian Com o teu relato Por gentileza Pois é Eu estava pensando Até antes De a gente entrar aqui Por onde eu começaria A falar também A minha opinião Sobre esse novo momento Eu acho que Pelo que a gente está Fazendo de reportagem Pelo que eu tenho Conversado com especialistas A respeito desse tipo De tema Gilberto O que mais chama A atenção Nas mudanças Digamos De informação De fluxo De trocas de informação Além daquilo Que a gente já tinha Anteriormente Como por exemplo Fenômenos que a gente Ainda está vivendo Como o das fake news Que é um grande É um grande tema Que a gente pode Parar e debater Só sobre isso Hoje se quiser Mas Que é um exemplo De coisas Que já haviam Acontecendo E agora Estão Ainda sofrendo Mutações Nesses fenômenos Mas o principal De tudo isso Acho que é Dentro dessas novidades Do que a tecnologia Está possibilitando Dentro da Da pandemia Que é isso aqui Que a gente está fazendo Por exemplo Diálogo Em chamadas A conexão Digital É pela palavra Necessidade Conversei Com um professor Inclusive Da Universidade Franciscana O Raul E o Tiago Se não me engano São formados lá Não sei se conheceram já Deixa eu só dar o crédito Aqui Para lembrar Foi o professor George Canfield Lá da Universidade Franciscana Da pós-graduação Em jornalismo Em mídias digitais Na verdade E ele falou Sobre essa palavra Necessidade Que é justamente Por que a gente Está fazendo Certas atitudes Está tendo Certas atitudes Dentro do jornalismo Dentro das informações Da troca de informações Por necessidade A gente já tinha A possibilidade De fazer uma videochamada Mas por que Daqui a pouco A gente está fazendo Agora Porque tem a necessidade De estar distante E as pessoas A comunidade A sociedade Não foge A isso também Não é só porque A gente é profissional Que está fazendo Toda a sociedade Está passando por isso E é por um processo De necessidade Perfeitamente Tiaguinho Nunes Vocês também tiveram Que se reinventar No meio rádio Assim como a gente Também Aqui na Rádio São Roque Na Rede Jorô De comunicação Necessitou Montar estúdios Em casa Enfim Mas a informação A velocidade Que ela vem Através da internet Também permite Com que a gente Faça esse home office Como foi para vocês Tiaguinho É verdade E foi bem isso Que o Ia disse Essa necessidade Porque por exemplo Na faculdade A gente não tem Uma cadeira específica Para trabalhos Em tempos de pandemia Então tu também Tem que se adaptar Ao que está acontecendo No momento Não muda O jornalismo Esportivo Jornalismo policial Jornalismo Geral Eles tem a mesma Função Tu levar a informação O que muda Em época de pandemia Exatamente É que essa demanda Cresce e cresce muito Então tu tem que Te adaptar E aí afeta O teu trabalho Tu tem que fazer O trabalho home office Lá na Rádio Mambui Por exemplo A gente ficou Mais de 15 dias Com quase 70% Da equipe Trabalhando de casa E apenas Operadores E algumas pessoas Que não tinham Como ficar em casa Aí sim Trabalhavam Então a gente também Teve que se adaptar E tudo muito rápido E a cada dia Era uma notícia nova A gente que Ah, tu vai trabalhar Das 7 Às 5 da tarde Mas tu chega em casa Depois E continua Aquele fluxo De informação Então tu não para Tu acaba trabalhando O dia inteiro E jornalista é aquilo Quando recebe a informação Não consegue ficar parado Não consegue ficar quieto Tu tem que ir atrás Apurar E o primeiro reflexo Que eu notei Por exemplo No rádio Foi um aumento Da audiência O pessoal procurando A informação Porque primeiro Estava todo mundo em casa E a informação Se tornou algo essencial Porque tu quer saber O que vai abrir O que vai fechar Como é que vai ser O que vai acontecer O que está acontecendo Na tua cidade Isso reforça Ainda mais A força dos veículos Do município Então eu acho Que a pandemia Trouxe essa questão De tu ter essa agilidade A notícia Que tu deu De tarde Agora por exemplo Já pode estar desatualizada E eu acredito Que esse também É um desafio Muito grande Do jornal Porque depois Que tu botou No papel E mandou Para rodar É muito difícil Essa questão De mudar De última hora Por isso Tu tem que levar O fechamento Até os últimos instantes No rádio Tu tem a instantaneidade Ah, está falando ao vivo Vamos colocar ao vivo Tem essa facilidade também Mas é um fluxo Muito grande De informações No site Tu também tem a vantagem O jornal consegue Aliar muito bem isso Do papel E do online Então consegue Tornar Um aliado A internet Chega nesse momento Também Para facilitar E colaborar Ainda mais Para levar A informação De forma instantânea Mas é uma experiência Única Porque na última Pandemia Que nós tivemos Que foi a de H1N1 Nós não tivemos Como está sendo essa De fechamento De isolamento A doença avançou Com todo mundo Na rua Então foi algo Bem diferente Dessa pandemia Do coronavírus Que a gente está enfrentando Perfeitamente E já Quero colocar O Pujol Também Para trazer O relato dele Quanto ao O digital Mas antes Pujol Aqui o William Sartori O Suconzinho Como é conhecido Lá Tem um conhecido Lá de Silveira Martins Está mandando Boa noite Para ti A Tione Ramos Está mandando Boa noite Gilberto A Rosane Skilker De olho na live Aqui na cidade De Faxinal De Soturno César Pavão Garcia Em Santa Maria Mandando boa noite Para todos A Sandra Santos Também mandando Boa noite Gilberto Juarez Maier Em Nova Palma Boa noite Meu amigo Gilberto Um grande abraço Do tamanho do Rio Grande O Gilberto Rosso E a Claice Lá em Restinta Seca Nos acompanhando Também Mandando boa noite É fértil Gilberto Obrigado ao meu chará O Nelson Costa Lá na região metropolitana De Porto Alegre Também nos acompanhando Mandando aqui Um abraço amigo O Juarez Maier Aqui está também Sintonizado conosco Eu havia dito A Rosane Skilker Coloca um alerta Que a transmissão Do Pujol Ela está com alguns cortes Mas a gente já está Ajustando aí Para ter um relato Bom do Pujol Agora na sequência Nosso colega O alemão Gabriel Resbaert Ali do Diário de Santa Maria Grande Gilberto Aquele abraço O alemão É gente fina E colega do Iã Também O Flávio Quelotti Vereador aqui do município De Fashion Alto Soturno Boa noite Um bom tema William Sartori Só fera nessa live Grandes profissionais Parabéns ao Gilberto Parabéns aos meus convidados Que estão abrilhantando Essa noite Com um papo bem bacana Mas Pujol Para você É um tanto quanto Diferente Porque você Como editor Do Santa Maria 24 Horas Te permite Já trabalhar em casa Pujol É diferente dos guris Que tem a redação Enfim Mas é muito contato Via telefone Como é que foi Para você também E aproveitando o gancho Do que o Thiago Nunes Falou também Sobre o crescimento Da audiência no rádio Creio que também Para o site Teve um crescimento Porque as pessoas Querem buscar informação E você também Se tornou referência Nisso Não só para Santa Maria Mas como também Para toda a região Pois é, né, Gilberto Acho que o jornalismo Digital Veio para ficar É um caminho Sem volta E cada vez está mais Está ganhando força E eu tive essa ideia De fundar o site Santa Maria 24 Horas Logo que Saí do jornal A razão Para quem não sabe Eu estava Durante Dois anos e meio No jornal A razão Que hoje Não existe mais Fechou em Fevereiro de 2017 O jornal A razão Mais de 80 Anos E eu notei Que tinha espaço Para Mais um Meio de comunicação Uma forma diferente De noticiar E logo Após o jornal Fechar Acho que Uns dois Três meses Ou depois Já lancei O projeto Do Santa Maria 24 Horas Não sabia se ia dar certo Não sabia se ia ter apoio Porque Criar um veículo De comunicação Criar uma marca Como se dá uma credibilidade Hoje em dia Não é fácil Então Me deu certo Hoje Hoje em dia Nos dias atuais O jornalismo digital Está Se informa Por meio do celular Que é a informação Na palma da mão Então Hoje ele está Está Mais em Alta Perfeitamente Conclua Por gentileza É um caminho Sem volta O jornalismo digital Para ficar E o jornal Impresso Acredito que Daqui 5 a 10 anos Não Exista mais Cada vez mais Está perdendo O jornal Impresso Em função De que O leitor Quer a informação Na hora No momento Claro Com certeza Bom Está por aqui Também o Valderir José dos Santos Boa noite Amigo aqui Em Nova Palma Bom trabalho Aí Agora fugiu Os comentários Mas já recuperamos Aqui O Valderir José Vidal Em Nova Palma Nos acompanhando Mandando boa noite A todos os convidados Quem mais por aqui O Ademir da Silva Ademir Silva Silva Boa noite Gilberto Te cuida com o Thiago É o maior fofoqueiro Da cidade Olha aí Thiago O pessoal aí Que te acompanha Lá no No teu programa Da tarde Eu acompanho também Estão aí Acompanhando aqui Que bom que eles vieram Também É o Conectados Que você faz Com o Fabrício Minucci Lá também O William Está dizendo Infelizmente Nós estamos Com pequenos cortes No áudio do Pujol A gente está tentando Ajustar esse áudio Do Pujol Porque a gente quer Ouvi-lo muito bem Mas Ian Vocês também Trabalham muito Com o digital No Diário de Santa Maria Mas o impresso É o forte Como é que é A correria de vocês Para o fechamento De um jornal impresso Onde muitos colaboradores Estão trabalhando Direto de casa É A gente teve Inclusive O Thiago Falou sobre Aumento De audiência Com certeza A audiência Aumentou Nas nossas Plataformas digitais Com isso A gente está Se adaptando Também Formando novas Ideias Buscando novas Alternativas Mas para dar um exemplo Desse aumento A gente também Tem as nossas Lives diárias Tem aí cerca De no mínimo Quatro Dependendo do dia Por exemplo Final de semana Quatro Durante a semana São por aí Seis Cinco Lives diárias E essas lives Do Facebook Dá para dizer Que, sei lá Triplicaram Quadriplicaram De audiência No nosso Dia a dia Durante aquele início Do pico Do início Da pandemia Pico de audiência Agora ainda Sério Uma audiência Grande Mas o principal Foi ali no início Quando o assunto Começou a bombar E a gente percebia E aí vai dentro Do que eu estou falando De alternativas Alternativas Que a gente vai ter Uma outra colocada No lar Com a hashtag Coronavírus Ou simplesmente Com o termo Coronavírus Que era o termo Do momento Mais pessoas Eram direcionadas A acessar Aquele conteúdo Isso serve Para matérias Publicadas Enfim Algumas ferramentas Que a internet Vai nos mostrando Que a questão Do algoritmo Que as pessoas Querem saber Está mais em evidência Em contrapartida Com o jornal Impresso Com aquelas Regras Que a gente usava De editoriais Antigos De que a gente Mostrava muito mais O que as pessoas Precisavam saber Hoje elas Com o advento Na internet Acessam Alguns conteúdos Que elas querem saber Que é do interesse Das pessoas E não mais Do que a gente Define como interesse Social É uma grande discussão Isso Mas em relação Ao impresso Acho que Mais Não digo otimista Mas eu tenho Uma outra visão Sobre o jornalismo impresso Pelo que já Andei estudando também De que acho Que o jornal impresso Não está fadado Ao fim Está aí o que Para mostrar Já trabalhei Também lá na rádio Ou todos os anos Todas as conversas De bar Com família Como é que o rádio Está se reinventando O rádio vai acabar Era para ter acabado Na televisão Era para ter acabado Com a internet E está aí se segurando O impresso também O que acontece É que vai se adaptando Agora Acho que O factual Tem que sair Cada vez menos Da edição impressa Para entrar Justamente Questões mais aprofundadas Conteúdos diversificados Gráficos Imagens É tudo aquilo Que vai Vai se alterando Nas páginas Inclusive O que tem alterado Também no nosso dia a dia Com boa parte da redação Está trabalhando Em home office Assim como eu A gente tem que Se comunicar mais Por rede social E tal E vai pensando Pautas Que vão para o site Muitas vezes primeiro E depois são Realocadas Na edição impressa Com esse outro viés Então Saque aquela ideia Do lead Do factual Que a gente brinca Do lead Do o que aconteceu Ontem Que horas foi E quando Como E vai para uma Coisa bem mais De reportagem Mesmo Porque a pessoa Que ainda Leu o jornal Ela quer Profundidade E ela quer Um conteúdo Diversificado Se for para ler O que aconteceu Como aconteceu Ela vai ler Na internet Então É isso que a gente Tem que pensar Para o jornal Hoje Algo Tem tentado Pensar também Conteúdos que Vem ao invés De surgir do impresso E ir para o site Agora estão tomando Esse caminho inverso Perfeitamente Vocês Não só Não só no site Para áudio Mas também Como visual E isso foi Uma reinvenção Da rádio Também Para atrair Mais público Nesse período Aí Em que as pessoas Estão sempre Atentas Nas redes sociais É bem por aí mesmo Porque a gente Tem que pegar a internet Como uma grande aliada Tu não pode ver ela Como uma inimiga Do rádio Muito pelo contrário Se tu vê ela Como uma inimiga A internet está crescendo E tu vai ficar para trás Então tu tem que Aproveitar essa aliada E trazer para o teu lado O rádio Foi exatamente isso Tanto é que Emissoras Que não estão Em redes sociais Elas acabam sendo esquecidas Vai caindo no esquecimento Agora se tu vê a emissora Lá no Facebook No Instagram Vendo uma notícia Tu acaba fidelizando E também Renovando o teu público Hoje o público Da rádio Membuí É de 40 anos Para cima Então tu também Pega Com as redes sociais Um público Mais jovem Um público Que vai conhecer E futuramente Vai ser o teu ouvinte O programa Conectados A gente criou Há pouco tempo E ele pega Um horário Bem pesado Do rádio Ele pega ali De duas e meia Às quatro horas É um horário Pesadão Então a gente Traz uma leveza Até o pessoal Brincou aí Do fofoqueiro É que a gente Tem o quadro Vida alheia E a gente Traz aquelas Informações Diferenciadas Tipo Gilberto Ferreira É visto Caminhando pela Orla do Cadena A gente A gente Traz Essas informações Então para dar Uma descontraída E eu tenho notado Também O pessoal Quer muita informação Ele quer saber Como é que está O coronavírus Como é que está A situação na cidade Mas ele também Quer um momento De descontração Sabe Ele quer o rádio Companheiro O rádio Que também Sirva desse lado De ser algo leve Algo que também Vai trazer a informação Mas vai ser um entretenimento Para ele Nesse momento Tão pesado Que a gente está passando E o rádio Se reinventou A gente está fazendo lives Pelo Facebook A gente também Tem o site atualizado Posta notícias Às vezes só no site Outra só no Face Por exemplo O crescimento Do Facebook Das curtidas Da Rádio Membuí Que é onde Eu comando A plataforma Da emissora A gente está tendo Mil curtidas A mais Por mês Então E antes não Antes dava Trezentos Quatrocentas Curtidas a mais A pandemia Fez uma disparada Porque o pessoal Quer saber Uma informação Séria De credibilidade Assim como Os demais colegas Também devem Estar acompanhando Com os seus veículos Esse crescimento Forte Porque a gente está vivendo Um mar de notícias Falsas E isso prejudica Muito o nosso trabalho Porque às vezes Tu poderia estar Pesquisando Uma notícia local E tu tem que ficar Conferindo Se aquilo que está Rodando na internet É verdadeiro ou não Então tu está Perdendo tempo Então Mas o rádio Teve que se reinventar Senão ele ia ficar Para trás E qualquer veículo Que não se adaptar A tecnologia Vai ficar Para trás também Perfeitamente E eu já quero Daqui a pouco Entrar nesse assunto Com vocês três Sobre fake news Que é um problema A desinformação Também é uma questão De saúde pública Estamos conversando Nesta noite Com conversa afiada Com o Ian Tambara Jornalista do Diário De Santa Maria Com o Tiago Nunes Jornalista da Rádio Membuí E com o Raul Pujol Jornalista e editor Chefe do Santa Maria 24 horas Por aqui comigo Claudemir Fernandes De Oliveira Na audiência Uma boa noite Abraços Flávio Quelotti Também por aqui Marco Silva Marco Silva Também muito bom Francelino Tomasi Boa noite E o pessoal Está mandando aqui Parabéns aí Para os três convidados Que estão abrilhantando Esta noite Pujol Você está na vitrine A internet hoje É a grande vitrine Para a notícia A grande vitrine Da informação Só que porém Também tu tem o desafio De se reinventar De atrair mais público Para o teu site Enfim Que já tem Um monte de seguidores Que buscam Informação contigo Mas também Você tem esse desafio De todo dia Estar editando O teu site Enfim Aquele momento Em que tu poderia Estar se divertindo Claro que tu tira O momento de lazer também Mas tem que estar Atrás da informação Porque o teu leitor Ele quer uma informação Factual Uma informação Que esteja acontecendo agora Como é que tu se reinventou Para atrair mais público Para o teu site aí E sobre lives também Que nem o Ian falou Que nem o Thiago falou Se tu está também Aderindo a essa nova tecnologia Para se comunicar Com o teu público Gente, o Roberto O leitor É muito exigente Hoje em dia São cerca de 20, 30 mensagens Perguntando Muitas dúvidas Horário de ônibus Ah, porque não está Passando ônibus Tem desgoto a céu aberto Na minha rua Ou informando O mosquito da Aden Tem um pátio Água lá Que está sendo malpultado São muitas Muitas notícias Muitas A gente tenta focar No principal Os principais fatos Da cidade também Da região central E a gente procura evoluir Passar informação Maior Com cada vez Mais qualidade Para os nossos leitores Se comunicar Cada vez melhor Com os nossos leitores Eu sempre responder Todos os leitores Informando E o atras Tentamos sanar As dúvidas E a live É uma ferramenta Que Ainda mais Jornalistas E os leitores Então, em 24 horas Lives com entrevistas Ainda São poucas Quero Desse formato Essa entrevista Que a gente está fazendo Aqui na Quarta Colônia Julgada Essa é uma ferramenta Muito bacana Dá para a gente explorar E trazer Diversas Fontes E autoridades Para informar A nossa população Perfeitamente Eu consigo Ter um bom som Aqui do Pujol Porém, as pessoas Estão falando Que está um pouquinho Complicado O Pujol até tentou Fazer um ajuste Pujol No teu áudio Mas ainda as pessoas Não estão te ouvindo Muito bem aqui Mas dá para a gente Compreender sim A mensagem do Pujol Antes de nós Entrarmos em fake news Pessoal Eu quero perguntar Principalmente para o Pujol E para o Ian O Thiago Eu sei que Ele se comunica Com o público dele Porque o rádio É diferente Tem aquele momento Do WhatsApp Que as pessoas Podem mandar um questionamento Para o locutor É instantâneo Tem a live No Facebook Que também é instantânea Mas principalmente O Ian E o Pujol Vocês também Têm essa comunicação Com o público Ou impressa É um pouco diferente Como é que é Essa comunicação Com o público Ian Para vocês A gente tem até Pensado hoje Inclusive A gente tem que Para quem não sabe A gente tem que Cuidar do site A gente tem que moderar Todos os comentários Todas aquelas Publicações Em Facebook Em Twitter Em Instagram Onde há comentários A gente tem que moderar Para ver o que está sendo comentado Se tem algo Que está infringindo As nossas normas De convivência Das páginas Algo que Para muitos É bem comum É aquele Aquele comentário Pedindo que Fique a matéria Nos comentários Coisas que a gente Não é permitida Então tem que ir lá Tem que apagar Muita gente Pode estar assistindo A gente pode ter feito isso Já recebeu Uma mensagenzinha Em box Levando um recadinho Que não pode fazer E outras pessoas Vão lá Para comentar Com muito descrédito Muitas vezes Diante da informação Que o jornal está dando Muita gente Coloca mentiras Em relação às notícias Que são dadas E muita gente Coloca com isso Fake news A gente tem acompanhado Nesses comentários A frequente O frequente aumento Desses comentários Dessas pessoas Que vão lá Disseminar Desinformação Na verdade Eu não gosto muito Do fake news Porque a fake news Ela não é uma notícia Ela é uma mentira Por si própria Ela não Não é uma notícia manipulada Não é uma informação Porque informação É algo concreto É algo real E eu abomino Fake news Tem uma preocupação Muito grande Com o que a fake news Ainda pode nos levar Para vocês terem Um exemplo Desses últimos dias O que a gente tem percebido Que tem crescido Muito nos comentários É pessoas duvidando Dos números Que são divulgados Pelo Ministério da Saúde Em relação ao coronavírus Já que a gente está falando Sobre a pandemia A nova onda agora É duvidar dos números Que o próprio governo Está dizendo Então não é nenhuma questão Partidária Não é uma questão ideológica O próprio governo Dispõe esses números Diariamente Para os veículos de imprensa Via assessoria Do Ministério E a gente vai lá E republica E as pessoas dizem Que é nós Na mídia Quem estamos inventando Os números E vão lá E divulgam informações Desinformações Como eu estou falando Da forma que pensam Da forma que querem E isso é muito preocupante E é muito perigoso Em relação ao jornalismo E a falta de credibilidade Que tem se criado A gente Interferratas Criou um pelo Durante essa pandemia Um selo Para tentar Checar mais Essas informações Fakenios que surgiram Em Santa Maria Principalmente lá No início da pandemia Teve algumas fakes Que surgiram Para Dizendo que tinha Casos confirmados Quando ainda não existiam Casos confirmados E a gente criou Esse selo Justamente para desmentir Essas informações E um adendo Que dou Dessa parte No comentário Em relação a Como as fake news E a desinformação Elas não têm Nenhum critério E elas também Não têm Elas não têm Nenhuma Como posso dizer Elas não seguem Nenhuma linha Não têm Nenhuma coerência Por que? Dentro desse exemplo Do selo Que a gente criou No início da pandemia A gente teve que criar Selos para Desmistificar Para desmentir Informações Desinformações De que haviam Casos a mais Em Santa Maria Quando não havia Nenhum caso confirmado Tinha gente dizendo Que já tinha Nenhum caso confirmado Porque um amigo Do fulano Do ciclo Tinha dito E a gente ia lá E dizia Não há nenhum confirmado Agora As pessoas Vêm lá Que tem Mais de 5 mil mortes E estão dizendo Isso é mentira São menos Então Não tem Nenhuma coerência Nessas Desinformações É simplesmente Um discurso Que é disseminado Que é colocado Por alguém E outras pessoas Não é disseminam Conforme Imaginam ser Mas não tem Nenhuma aparência Não tem Nenhum pensamento Racional E é um grande Período Que a gente Não sabe lidar O jornalismo Não sabe lidar Com fake news É verdade É um grande Desafio lidar Com a fake news E até porque A gente tem Aquela vontade De dar a informação Em primeira mão Vontade de dar A informação rápido Para os nossos ouvintes Ou para os nossos leitores E muitas vezes A gente acaba Caindo numa fake news Mas Pujol Para você O foco mais É Santa Maria Por isso Santa Maria 24 horas Mas você acaba Sendo regional também E não pode fugir Das notícias Pelo estado Do Rio Grande do Sul E também Pelo Brasil E é o que Tu vem fazendo Tu recebe Também Muita fake news Dos próprios Leitores Que te mandam Ó Pujol Estou vendo Alguma coisa Aqui Vai lá Publica Como é que Você recebe A informação E como é que Tu faz Essa triagem Das notícias Que vão Para o Santa Maria 24 horas E aí Gilberto Começando O foco Do site O foco É Santa Maria Os pais fatos De Santa Maria Também Da região central Temos A quarta colônia Temos São Pedro Toda essa Central Que nos acompanham Então Os pais fatos A gente também Na região central A gente noticia Por exemplo Uma morte Em São Pedro O fato Que é notícia E Para dar um exemplo Quanto a fake news Gilberto A gente Recebe muita Informação Os leitores A contribuição Dos leitores É muito importante Claro que A gente Essa contribuição Vai ter um leitor Lá Que vai dar Acho que é isso Acho que é aquilo Mas daí A gente vai chegar Com as fontes oficiais O leitor Tem um papel Muito importante As sugestões Fala sobre Um fato Que a gente Não sabe Acontecendo Lá no bairro dele Incêndio A gente já liga Para os leitores Com homicídio Daqui a um pouco Fomenta Ó Tem uma morte Aqui no nosso bairro A gente vai lá Checa Obrigada Realmente Acorreu essa morte Então Claro que Tem muita Muitas Fake news Mas eu acho Que o leitor Ele Não faz com maldade Ele tentar Acho que foi isso Mas daí Cabe ao jornalista Checar E São realmente Ao contrário Tem outro tipo Do fake news Que são Sites Que 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 Inventou Uma notícia Uma fake news Para Para ganhar dinheiro Ou para Estão Política Também Tem Muitas Fake news Políticas Que Os caras São profissionais Para fazer Essas fake news E Acho que Mais ou menos Isso É o que O que O que O Ministério Da Saúde Também criou Um Canal de WhatsApp Para as pessoas Denunciarem As Pequinhas Sobre o Coronavírus Uma ferramenta Importante Que o Ministério Da Saúde Criou Perfeitamente O Pujol Deu uma Travadinha Um pouquinho Ali no áudio Dele no final Mas a gente Entendeu Sobre O que O Ministério Tinha criado Para Identificação De fake news Tiaguinho Para nós Do rádio Ele é A notícia Muito Instantânea Ele chega Muita coisa Via WhatsApp Enfim Chega Muita informação E a gente Tem que Triar Em Membuí Tem uma equipe Grande De pessoas Na retaguarda Tem o Renatinho Enfim Tem muita Gente Trabalhando Com vocês O próprio Fabrício Também Que te dão Uma certa Credibilidade Na checagem Das informações Mas mesmo assim Chega Alguma coisa E a gente Tem que ver Muito bem Antes de ir Para o ar É verdade A gente Lida muito Com o recado Via WhatsApp Via Facebook E aquilo E aquilo de tu Mandar o abraço De tu ler O recado Do ouvinte No ar E esse É o cuidado Principal O pessoal Gosta de participar E isso É muito Bacana Mas quando Chega alguma Informação Sempre Uma informação Sobre Sobre algum Caso Policial Ou sobre algum Acidente A gente Dar alguma Informação Errada Algo que não Proceda E agora No meio Da pandemia O que a gente Está vendo Circular muito São fake news Relacionados A política Então É alguém Querendo Tirar proveito Para falar mal Do governo Ou para falar mal Do outro governo Ou para denegrir A imagem De alguém Específico Então No meio Da pandemia É essa onda Que está seguindo Nesse momento Claro que isso Prejudica E muito E nas páginas Pelo menos Na página Da rádio Eu tenho notado Que exatamente Como os colegas Falaram Tu publica algo As pessoas Duvidam As pessoas Não querem Acreditar Eu acho Que esse é o Tu pode explicar 500 vezes De várias formas Mas elas não Querem acreditar Bom Daí tu não tem Não tem o que fazer Se a pessoa Não quer acreditar Não tem outro caminho Mas ela vai continuar Seguindo Acompanhando O trabalho Ela fala aquilo E eu acho Que esse é um problema Das redes sociais Que se cria Uma barreira Que não Imaginária Porque as pessoas Estão distantes Então eu posso escrever O que eu quiser Xingar E eu estou notando Muito um ódio Nas pessoas É comentários Com agressividade Comentários Muitas vezes A pessoa não Não se colocando No lugar da outra A gente está vivendo Um momento De pessoas doentes Pessoas morrendo Ah, mas se não é Da minha família Então eu estou bem Vamos liberar tudo Então eu estou vendo Um pouco Que as redes sociais Camuflam Esse ódio Que o pessoal Está destilando Nas redes Tem muita coisa Que o pessoal Escreve No Facebook Que se ela tiver Na tua cara Assim ela não vai falar Mas na rede social Ela fala Então essa pandemia Acaba sendo um tribunal Né Tiago Sim Acaba E o pessoal Muitas vezes Acontece que Tu publica uma matéria Eles só olham A manchete Eles não olham O texto Né E daí eles ficam Perguntando Ou o que Que eu não sei o que O que aconteceu E a gente responde Ó, ouvinte Está no texto Né Essa informação Que tu solicitou Então eu acho Que o pessoal Também precisa ter Um pouquinho De consciência Do que a gente Está vivendo E que a rede social Vamos levar Para o lado bom Né Deixar o lado Negativo dela É Tu sabe Tiago Tu falou Uma verdade Assim Em questão De as pessoas Não lerem Uma manchete Bem colocada As pessoas Já vão perguntar Pô, mas aonde Elas não se dão O trabalho De ir lá Ler a matéria Matéria que foi Apurada Que foi escrita Que foi revisada E que nem o Pujol Falou ali antes Né As pessoas Elas querem As coisas Na velocidade Do tempo E tem muitas Pessoas especializadas Aí Em elaborar Uma boa Manchete Porém Sem conteúdo E aí Criar Uma fake news Bom Antes de eu entrar Num outro assunto Aqui Para a gente Falar ainda Sobre fake news Grupos de whatsapps Ali se dissemina Muita coisa Eu participo Tiago participa Tenho certeza Que o Ian Também participa O Pujol Deve ter vários grupos De whatsapp Mas ali sim Tem que se filtrar Muito Porque muitas Vezes Usam Uma logomarca De um veículo De comunicação Famoso E com credibilidade Para colocar ali E aí Quando tu vai Clicar Achando que é o site Daquele veículo De comunicação Ali Vou citar um exemplo Tipo o G1 Aparece a logo Do G1 Ali Ou até mesmo Do Diário de Santa Maria Mesmo Que já teve Aqui na quarta colônia A logomarca Do Diário de Santa Maria Mas quando tu ia ver o site Era um site Lá de São Paulo Um site lá do Nordeste Era um site Que não tinha nada a ver Com o Diário de Santa Maria E aquilo ali Está sendo replicado Através de grupo De whatsapp Também Como é que vocês lidam Com as informações Que chegam E até mesmo o Ian Que infelizmente Já usaram Indevidamente A logomarca Do próprio Diário de Santa Maria Para criar uma fake news É Quando ocorre Esse tipo de caso A gente já Imediato Hoje Infelizmente Tem um setor Especialista Nessa área Que é o nosso Setor jurídico Já encaminha direto Não é nem papo Para conversa Com a reação É responsabilidade Do setor jurídico Para fazer essa parte Ainda que nós Somos o veículo Que tem essa condição Não sei como é Para os juristas Nesse caso Se acontecesse Algo parecido Mas É uma situação Bem comum Hoje E que leva Entra nessa onda Do descrédito Porque eu vejo Que um dos fatores Que façam Que as pessoas Não queiram acreditar Como disse o Thiago É uma onda Aí sim Política Não partidária Mas política Porque já veio isso De vários lados Acho que não é Unanimidade De nenhum lugar Não foi do governo De agora Não tem problema Em dizer O governo de agora É um governo Que vai contra A mídia tradicional Não é E não foi o primeiro A fazer isso Então não tem problema Em dizer isso Mas entra nessa questão Pública E aí É um dos fatores Hoje as pessoas Não querem acreditar Por essa questão política Muito Muito intensa Uns mais Uns menos Aí vai depender De cada um Mas as pessoas Hoje no Brasil Se acostumaram A acreditar Naquilo que elas querem Naquilo que elas veem No WhatsApp E o legítimo pensamento Às vezes Por isso que é criado Daqui a pouco Uma página fake Lá Com a logomarca De um jornal Ou inventam Um jornal novo Para disseminar Informações Que são falsas Para que aquelas pessoas Que vivem Em um determinado grupo Que pensam De uma determinada maneira Tenham A sua própria Realidade Seja legitimada Aquele texto Legitimo Que elas pensam Para isso que serve Hoje a fake news A era da pós-verdade Que está aí Para nos mostrar Acho que é mais ou menos Por aí É uma crise Um dos problemas Não é só esse Mas um dos problemas Pensando na marca Dos jornais É essa crise Institucional Dos jornais Os veículos Estão sendo Deslegitimados Por outros fatores Um deles A própria política Perfeitamente E para você Para o João Que praticamente Trabalha sozinho Você também Tem esse suporte De receber notícias Via grupos de WhatsApp Como é que você trabalha Com essas informações Que você recebe Participou Acho que um grupo De notícias Aqui da Santa Maria Apenas E ali dá para Fazer um filtro Tem muita Coisa interessante Tem muita Notícia Que o leitor Está vendo lá Do bairro dele Que está Realmente acontecendo E Parte é um jornalista Checar Se é verdade Ou não Mas tem muita Coisa interessante Nesses grupos Dá para tirar um termômetro Do que está acontecendo Na cidade E depois Com as suas devidas As informações oficiais Ouvindo As suas A gente fazer Matéria noticiária Para o nosso público Que vai Com credibilidade Perfeitamente Bom O teu foco No início O Pujol Era mais policial Mas depois Você foi mudando Conforme o teu leitor Foi chegando Tu foi Ganhando mais seguidores Na página Enfim Tu foi Ampliando o teu foco No Santa Maria 24 horas É A ideia Inicial O Gilberto Surgiu Para fazer Um jornalismo Mais Mais policial Para quem não sabe Eu trabalhei Antes na Razão Na editoria De Polícia Fazia A página policial De jornal A Razão A gente trabalhei Na editoria De geral Enfim A polícia Me atraiu Assim Para o 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 Todo mundo Quer saber O que Aconteceu O que Morreu Enfim Chama a atenção Do O 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 horas surgiu realmente com essa ideia de fazer um organismo mais policial, mas antes, como o passado e o 24 horas a gente o passado do tempo é policial o passado do tempo devido a demanda e o público solicitando informações de outras notícias da cidade tendo essa carência de informação só com um jornal impresso nessa cidade um jornal impresso com um site que não é gratuito para os leitores então nessa carência de informação o pessoal começou a solicitar demandas de outras notícias enfim, e a gente passou a noticiar tudo o que é notícia, os principais fatos de Santa Maria da região Gilberto Perfeitamente, bom, Raul Pujol do site Santa Maria 24 Horas conversando conosco aqui editor e proprietário do site o Tiago Nunes, diretor de jornalismo da rádio Membuí conversando conosco o veículo rádio mas também ele é editor aí a gente daqui a pouco vai falar sobre digital também com o Tiago e o Ian Tambra do Diário de Santa Maria representando o impresso mas que também trabalha muito forte aí com as redes sociais a gente acompanha o Instagram a gente acompanha as lives no Facebook a gente acompanha o site também aí com as informações inclusive aqui da nossa quarta colônia também noticiando bom, Guris para os três agora esse questionamento hoje a gente e o Tiago até falou ali que ele criou brincando com o nosso com o nosso espectador desta noite que ele criou um quadro dentro do Conectados Curisada como buscar outras informações neste momento aonde só se fala sobre coronavírus o foco é o coronavírus a gente sabe que tem dengue acontecendo nos nossos municípios aqui na região central do estado a gente tem alerta das prefeituras para as pessoas cuidarem os seus pátios assim, enfim para sobre a dengue que também tem que ser um cuidado um alerta grande aí que os municípios vêm fazendo mas como não se tornar repetitivo com as informações enfim buscar outros focos para entregar essa notícia para o ouvinte para o leitor ou para a pessoa que está ali acompanhando no impresso e sim para o leitor do impresso para o leitor do digital e também para o ouvinte da rádio como buscar outras informações a não ser o Covid-19 até para não se tornar repetitivo como eu havia dito antes pode ser o Ian pode ser o Ian pode começar comigo? isto por gentileza Ian ah tá desculpa acho que eu não ouvi a parte que me chamasse Gilberto mas ouvi a pergunta só ouvi essa parte acho que há uma linha tênue entre não falar só sobre um assunto não sobrecarregar mas ao mesmo tempo não fingir uma realidade que não existe então se o foco hoje é o coronavírus não é porque a gente quer mas também porque a demanda de informação maior é essa e é o que a gente precisa mais é uma questão de critérios de notícia muita gente não entende isso acho que tem gente que faz de propósito para assustar a gente coloca que os veículos estão fazendo terrorismo entre outros termos mas não tem nada disso a gente como jornalista precisa fazer um retrato da realidade essa é algo que a gente estuda na cadeira de faculdade o jornalista faz um recorte da realidade e repassa isso para as pessoas que estão consumindo a notícia por outro lado claro que é sempre bom e é sempre importante a gente sair da zona de conforto e buscar outras pautas outras informações até mesmo dentro desse tema por que não então a gente busca muito assim aceita muita sugestão de pauta vê muito recebe muita demanda também inclusive tivemos que aumentar as nossas áreas de acesso no site por exemplo a nossa capa do site que tinha lá 20 links para você acessar durante um grande período ficou com esses links dobrados então a gente tinha 40 acessos 40 matérias diferentes espalhadas pela capa para as pessoas acessarem e entre elas tinha outras coisas também para buscar pautas diferentes temas diferentes então um grande exemplo boas ações solidariedade que a gente está vendo muito acontecer aqui em Santa Maria acho que no país todo mas Santa Maria que é o nosso foco aqui na região também muita gente toda a região fazendo projetos diferentes na quarta colônia inclusive fiz uma matéria há um tempo atrás de algumas artesãs que estavam fazendo máscaras aí do pessoal do tal de faxinal então um exemplo é esse boas ações solidariedade de outros assuntos que têm acontecido no nosso dia sempre muito importante mas sempre respeitando como digo essa antena a gente tem uma realidade que não acontece que não existe o coronavírus está aí e é o assunto do momento e a gente tem que dar maior evidência e vai continuar dando até que essa pandemia acabe mas claro sem esquecer dos outros detalhes que compõem a nossa vida nossa vida não é só isso e a gente tenta trazer também Perfeitamente ao Pujol a mesma pergunta e chegou uma pergunta também Pujol porque dá para te responder na sequência e também sobre reinventar sobre buscar outras informações e não só o coronavírus chegou do Guilherme aqui para ti Pujol gostaria de perguntar ao jornalista Raul Pujol qual a sua opinião da atuação dos vereadores de Santa Maria nesta época de pandemia Muito bem um abraço para o Guilherme nosso advogado Santa Maria conhecido da área trabalhista um abraço para o Guilherme e obrigado pela pergunta na minha opinião Gilberto a atuação dos vereadores aqui em Santa Maria está sendo bastante discreta claro que eles tiveram um recesso em função da pandemia mas creio que a participação deles poderia ser bem mais ativa nesse momento que está afetando toda a nossa cidade todo o país Gilberto eu acho que muitas outras câmaras do país também doando um terço pelo menos do salário eu acho que seria uma um gesto um gesto nobre para a situação que nós estamos vivendo um terço do salário e com certeza chegaria muito bem para eles então eu acho que eles também poderiam liderar campanhas para engarear essas básicas né para as mais carentes e enfim doar máscaras pegar uma parte do salário comprar sem máscaras na população carente porque não se unem apesar das diferenças políticas formam um grupo de força tarefa e divide a cidade cada mundo um pouco e fazem essas duas situações aí por toda a nossa cidade acho que precisavam ser mais ativos aí nesse momento que todo mundo precisa exatamente bom o Thiago Nunes o Ian também como eu ele conhece o Thiago o Ian já teve o privilégio de trabalhar lá na pioneira também juntamente com o Thiago e a gente sabe que ele é um apaixonado pelo futebol é um homem do estádio é um homem que está no dia a dia do treino enfim acompanhando e Thiago a mesma pergunta para você uma vez que agora nós não temos mais o nosso bom futebol para transmitir aos domingos e como era bom ir para o presidente Vargas aos domingos transmitir futebol como buscar outras informações e não ficar só batendo em cima do Covid-19 para vocês no meio rádio Pois é esse foi um grande desafio no início logo que começou principalmente ali decretos de fechamento explodiu literalmente aqui no estado em Santa Maria tu não tinha escolha todos os programas da rádio por exemplo eles foram focados no coronavírus até os programas esportivos focados daí os programas de esporte no que que o coronavírus estava afetando a área esportiva na cidade e os demais programas todos que tinham quadros seja de entretenimento ou de alguma outra situação todos os quadros caíram o foco foi 100% falar do coronavírus e prestar um serviço para a cidade que era o que estava acontecendo mas chegou no momento que a gente percebeu que o próprio ouvinte nos relatava nesse feedback que a gente tem ao vivo através de WhatsApp e Facebook que eles também chegou um momento que eles não aguentavam mais sabe a questão da saúde psicológica eles não aguentavam mais falar só só daquilo mas aí a gente claro tem que ter o compromisso de manter porque tu tá numa pandemia tu não vai ficar alheio ao que tá acontecendo no mundo né tu não vai ficar aí voando no que tá acontecendo se tu tá ouvindo e tu tá vivenciando uma pandemia então a gente manteve claro o foco de informar sobre a situação da pandemia principalmente na cidade no estado tanto é que a gente segue até hoje acompanhando todas as coletivas mas aos poucos a gente começou a voltar com o que era antes dos quadros né cada programa aí com seu foco mas a gente começou isso de forma gradual e bem lenta pra não ter um choque também de virar a chave de uma vez por todas e é bem como o Ian falou também tem os critérios de noticiabilidade se tem uma coletiva do governador ao meio dia sinto muito o programa de esportes vai cair porque é um critério importante tu ouvir uma situação que pode ser alguma novidade então também tem essa questão do critério mas os programas que são mais flexíveis né de entretenimento aos poucos a gente começou a retomar porque a gente sentiu que o ouvinte tava querendo também aquilo rir um pouco né não ficar só com aquela notícia pesada 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 mas isso é um processo muito lento e também não pode ser algo brusco de tu fazer essa mudança tu tem que sentir também o que o ouvinte o que o teu consumidor no caso quer mas também não pode ficar a par do que tá acontecendo na tua cidade né e buscar notícia no início buscar outras informações era algo muito difícil hoje tu já consegue tu consegue buscar informação na área policial tu consegue falar de outros assuntos sobre a dengue aqui em Santa Maria a gente tem mais de 50 casos é algo que não pode ser esquecido hoje tá mais fácil de tu abrir o leque mas logo que explodiu a pandemia e afetou a cidade não tinha como buscar outra informação né e o esporte foi um dos que a gente viu que parou 100% e aí não tem reduz drasticamente eu tenho o blog que eu comando sobre o futebol do interior aquele fluxo de notícias de 10 notícias com gauchão divisão de acesso e terceirona chegando se reduziu a 3 e às vezes tem dias que tu não conseguia nada então tu tinha que ficar cavocando informação ali e aqui no esporte foi uma queda muito forte e claro que todo mundo sente falta de acompanhar um joguinho de futebol mas tem que compreender que o momento não permite é exato não tem não permite ficar assistindo ao futebol o futebol aí na televisão do passado é meio complicado porque a gente já sabe o resultado né Tiago então bom vem um questionamento do Guilherme novamente aqui eu vou deixar livre para quem quiser opinar aí entre os nossos três convidados o Tiago Nunes o Ian Tambor e o Raul Pojol ele gostaria de perguntar a todos os jornalistas sobre pautas de salário dos juízes a gente sabe né que são em torno de 18 mil juízes aí que que tem salários exorbitantes né que tem um somatório muito alto aí mas é é um problema que olha é difícil a gente acompanha claro a grande mídia falar sobre isso aí eles não conseguem mexer nos salários deles enfim é um momento em que a gente está passando por uma grave crise crise financeira nos estados uma grave crise financeira no país mas tem sim esses altos salários e não é só dos juízes tem muita gente com alto salário aí tá o tema livre a pergunta veio e antes né de passar para vocês quero dizer que nós temos a companhia do deputado federal Heitor Schuck que está também aqui nos acompanhando está em Santa Cruz do Sul acompanhando aí a nossa audiência também aí e o Guilherme finaliza ali parabenizando os jornalistas aí pela excelente live então fica a opinião livre de alguém se quer se manifestar a respeito dos altos salários que existem aí a nível federal a nível nacional Pujol, Ian, Thiago sintam-se à vontade Quem é que puxa a fila? Vamos aqui então rapidinho é um assunto que é e não é de hoje né é um assunto que só que quem é que vai mexer a classe política vai mexer nos salários dos juízes né vai lidar com esse tema acho muito difícil né algum político querer puxar essa frente é uma situação por exemplo a gente vê outras questões de salários elevados que eu acho que preocupam mais os juízes primeiro que não é fácil tu chegar a ser um juiz né um juiz federal tu tem que estudar muito então acho assim se é por mérito por valorizar a profissão que não é fácil tu tem que tu tem que ter essa situação de valorizar quem chegou lutou e não caiu no colo aquela vaga pra pessoa diferente por exemplo que eu vejo de salário de jogador de futebol que ganha 400, 700 mil por mês que eu acho que isso sim é um absurdo agora que tu pagar por um juiz ou por qualquer cargo de uma pessoa competente 30, 40 mil é justo por tudo que ela fez estudou se dedicou abriu mão de muitas situações agora eu não acho justo por exemplo tu pagar 400 mil por um jogador de futebol isso eu não acho justo mas aí é uma questão do mercado do livre comércio da iniciativa privada cada um paga o que bem acha mas tu tem um profissional um servidor público que chegou ali e não teve um caminho fácil pra chegar e teve merecimento e ele rende aquilo que vale eu não vejo problema nenhum perfeitamente tipo o João ou o Ian se habilitam também? na minha opinião Gilberto acho que sim sem merecer o trabalho do juiz mas na minha opinião acho que são salários em altos para a realidade do povo brasileiro nos benefícios não só do do juiz mas também como de todos por respeito do judiciário eu acho que daria para mexer nisso sim apesar que o juiz tem que ganhar bem justamente para poder ter um poder de decisão e não ser corrompido né mas eu acho que que para dar uma uma reprisada nessa nessa questão salarial aí de todo o poder judiciário perfeitamente Ian gostaria de comentar também só acho que complementar a fala do juiz só sobre a questão também da distribuição de renda que é um termo que o Guilherme usou no comentário aí que a gente tem que chamar atenção para isso porque a crise está esperando que a gente tem um grande problema na administração do Estado do Estado do governo do Estado brasileiro do governo do Estado mas o Estado brasileiro de certa forma para cuidar da das pessoas nós tivemos o exemplo aqui em Santa Maria acho que a gente fugiu com o Ian deu um pequeno corte lá no áudio do Ian agora sim só 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 isso isso Ian deu um pequeno corte no teu áudio mas pode reiterar aí a tua fala por gentileza tá me ouvindo? sim agora sim consegue ir Ian? pode pode concluir voltei agora Gilberto perfeito então conclua por gentileza então como eu estava falando acho que falta um pouco dessa questão da administração pública de forma geral porque nós tivemos aqui em Santa Maria por exemplo pouco tempo de paralisação de tudo fechado comércio fechado já tivemos empresas tendo muitos prejuízos tendo que demitir cortar salários é um problema de falta de planejamento um todo a gente não tem subsídios no país hoje para segurar uma crise de muito tempo de muito tempo sequer de algumas semanas como a gente está vendo em poucas semanas já deu muito prejuízo então é um problema geral a questão da administração porque isso esbarra também na discussão de renda hoje o dinheiro do país está nas mãos de pouca gente muito bem conversamos então nesta noite com o Ian Tambra do Diário de Santa Maria com o Thiago Nunes e com o Raul Pujol o Ian que ainda estava trabalhando terminou ali por volta das 20 horas e atendeu o nosso chamado a gente quer liberar ele para descansar também com a família enfim o Thiaguinho Nunes que tem um compromisso já já agora em cima da hora e o nosso querido Raul Pujol também do site Santa Maria 24 horas Pujol começo com você já te agradecendo mais uma vez por estar conosco nesta noite muito obrigado por esse bom bate-papo e já quero deixar dito com agradecimento ao Pujol para os três que vou convidá-los novamente para nós retornar esse nosso bate-papo em uma outra oportunidade porque temos muitos outros assuntos a debater mas já de antemão Pujol muito obrigado obrigado aos colegas ao Thiago e a gente parabenizar o projeto é bacana esse teu projeto essa live fazendo diversos assuntos diversos entrevistados e é um projeto bem bacana que está se envolvendo em faxinal a nossa querida quarta colônia de imigração italiana é um prazer falar aí com vocês e expor um pouco mais do nosso trabalho e expor um pouco mais de Santa Maria 24 horas para todos os leitores e seguidores aí um abraço perfeitamente o Thiaguinho teve uma queda dali mas já está voltando aqui para se despedir também aqui deixa eu jogar o Thiaguinho rapidinho porque ele tem um compromisso né Thiaguinho voltou aqui eu sei que tu tem um compromisso te aguardando aí está em cima da hora mas Thiago vamos voltar a conversar nós três novamente aí muito obrigado e sucesso para você também valeu eu que agradeço esse super bate-papo muito bacana conversar aí conversar aí com os nossos colegas da região nesse home office cada um em um canto então é muito bacana essa participação e também te parabenizar Gilberto pela iniciativa porque é o que a gente está vivendo né cada vez mais e tu está sabendo utilizar muito bem também esse meio da tecnologia então um abração para o Ian para o Raul para ti para toda a audiência que acompanhou aí na internet um prazer estar aqui forte abraço Perfeitamente obrigado Tiaguinho que tem compromisso Ian representando o Diário de Santa Maria representando o Impresso mas porém também atuante no meio digital a gente não se conhecia né mas foi um prazer e um privilégio ter você aí comigo aí nesta noite uma indicação mais uma vez reitero do meu amigo Matheus Rossato que me ajuda aí também na produção do programa provavelmente está nos acompanhando aí muito obrigado sucesso para ti também foi um prazer conversar com você prazer é meu um abraço para o Rossato aí que fez o contato com a gente também Rossato foi meu fiel escudeiro durante os quatro anos de faculdade quem assistiu o BBB aí viu o Priore o Babu é que nem eu e ele lá o Pink o Cérebro entre outros apelidos era a dupla dinâmica da faculdade era a gente sempre em todas lá no FSM um abraço para ele e um abraço para o pessoal de Faxinal aí Gilberto o pessoal não sabe não sei se sabe mas eu tenho muita convivência do Faxinal estou com muita saudade de ir para Faxinal muita saudade do pessoal daí minha namorada é daí não tem família aí na verdade nasceu mas tem família aí o pessoal da família Poser o Luiz Poser o André também meu sogro então toda a galera muita saudade de ir aí comer fazer um lanche no downtown um lanche no King passear na praça passear em Santos Anjos enfim tem uma uma vivência muito legal nos últimos anos em Faxinal muita saudade e estou esperando em breve fazer uma visita quem sabe inclusive na Rádio São Roque passar aí para conversar com vocês pessoalmente quem sabe será muito bem-vindo aqui na Rádio São Roque no nosso jornal Cidades do Vale aí também muito obrigado grande abraço querido abraço Pujol Pujol valeu sucesso para ti e avante com Santa Maria 24 horas meu querido grande abraço Pujol abraço Gilberto até mais tchau 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 então tá aí o Conversa Afiada desta quarta-feira um tanto um quanto mais curto hoje né porque nossos convidados aí tem compromisso a gente pede desculpas ao áudio do Pujol a gente fez de tudo aí né para tentar colocar um áudio mais audível né para o nosso querido Raul Pujol infelizmente teve alguns cortes ali mas tudo bem acho que deu para ouvir muito bem a mensagem que ele deixou aí para nós o Ian Tambora também representando o Diário de Santa Maria o Jornal Impresso né e o Thiago de Santa Maria representando o rádio essa era a nossa pauta deste Conversa Afiada sobre os desafios do jornalismo em três meios diferentes né o Impresso ao Rádio e também ao Digital né porque todos eles se complementam o Jornal Impresso tem a sua força tem a sua credibilidade o Rádio né que sempre se reinventa aí para buscar novos ouvintes atrair novos ouvintes também e o Digital que é o instantâneo que é o que as pessoas estão buscando também muito e eu acho que todos eles se somam sim e tem a contribuir com a informação neste momento em que a população está em casa e requer muita informação também acho que foi uma mensagem bem bacana aí que os meus três convidados puderam deixar para você que nos acompanhou aí nesta noite tá ok e eu agradeço o carinho das participações de quem aí compartilhou de quem curtiu de quem deixou seu comentário o Guilherme também que deixou comentários bem bacana aí interagiu durante toda a live e é assim que a gente quer né o Conversa Fiada surgiu justamente para você nosso ouvinte também debater conosco aqui eu sou apenas um mero mediador aqui entre os meus convidados do Conversa Fiada agradecendo sempre o carinho de todos vocês a íntegra do programa vai ficar disponível no canal do YouTube é só você ir lá se inscrever claro que vai ter um link também no Facebook o canal do YouTube é Giba News Oficial você pode ir lá e se inscrever lá porque sempre terá conteúdo aí para você acompanhar agradecemos então o carinho da audiência de todos os nossos espectadores desta noite de quarta-feira e o Conversa a Fiada retorna aí na próxima semana também com um tema bacana um tema aí para você também interagir conosco fiquem todos com Deus cuide-se se você puder fique em casa mas se você tiver necessidade de sair à rua use máscara e previna-se este é o nosso recado do Conversa a Fiada um programa que surgiu para debater e interagir com a nossa audiência fiquem todos com Deus tchau 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 Tchau